Olá, está no ar o Pelo Rio Grande, todo sábado a TV abre espaço para as emissoras parceiras do interior e mostra as novidades, os eventos, as paisagens e a cultura das várias regiões do Estado. E a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo começa daqui a um mês com uma agenda intensa de debates e encontros com grandes escritores, mas a cidade já está no clima do evento. Um livro pendurado atrai leitores? Uma história bem contada atrai também? E oferecer atrativos para brincar, fazer e pensar atrai? Pelo que se vê, sim. Nós estamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Dipe em Passo Fundo. É uma escola que desde que foi definida a data da 16ª Jornada Nacional de Literatura, mergulhou de cabeça na proposta. A escola abraçou a ideia e promoveu uma mobilização bonita de se ver. A escola está dando uma amostra aqui que o engajamento, quando todo mundo pega junto, as coisas funcionam. Exatamente. Esse foi um projeto muito grande para a nossa escola. Foi pais de alunos, professores, os alunos. Foi um projeto da comunidade toda envolvida. Nós tivemos um engajamento a partir da leitura dos livros que foi sensacional. Foi um mês de leitura de projeto, onde cada turma leu o seu livro. E a partir das ideias dos alunos foi montado os projetos que estão sendo expostos. E este pegar junto, que envolveu pais, alunos e professores, fica destacado na quantidade de trabalhos apresentados. Os muros receberam revestimento de TNT para anexar as obras. Neste Sparklets, criação dos estudantes de arquitetura da UPF, estações foram criadas para mostrar que com gravetos é possível fazer bonecos. E os prontos ficam pendurados. Olha só que legal. Quem gosta de pintar também encontrou espaço. E aquele que prefere uma boa história é só chegar e ouvir. Simples assim. E se no palco as crianças dão o que tem de melhor, na plateia, pais orgulhosos não perdem nenhum detalhe. Nós estamos muito felizes percebendo o quanto a pré-jornadinha tem auxiliado nesse contato, nessa comunicação e nesse intercâmbio. De alguma maneira, estamos compartilhando as leituras entre diferentes sujeitos por uma motivação só, que é a formação de leitores. Mostrar que a literatura é muito mais do que apenas a leitura. É esse envolvimento, essa movimentação literária que ocorre, na qual esses alunos sentem protagonistas. Eles são verdadeiros artistas da jornada. E são artistas que não têm restrição de cor, sexo, classe social ou idade. A jornada é democrática. E quer gesto mais democrático que este? Uma eco-sala no meio da praça do bairro, com espaços de leitura adaptados para as diferentes cidades. O pequeno Diogo tem só dois anos e já lê. Sim, porque leitura não é só interpretar as letras. As imagens também estão no contexto. E a Priscila sabe bem disso. A gente sabe que a leitura abre caminhos e a leitura é importante em todos os segmentos e os setores do nosso dia a dia. Então, por mais que ele ainda não saiba ler, a gente vai colocando ele, inserindo ele nesse mundo da leitura a partir das figuras. Ele tem vários livros. Então, é desde sempre que a gente está habituando o pequeno leitor. E este hábito deve servir de exemplo para pais, avós, irmãos. Saber ler e entender o que leu é fundamental na formação humana. A jornada está chegando e com ela vem um universo de possibilidades. Nós teremos espaços no centro da cidade de Passo Fundo, nós teremos leituras boêmias e nós teremos também o que há de melhor em termos de literatura contemporânea na jornada à noite. Nós estamos muito felizes pelo nível de convidados que conseguimos nessa edição aproximar da comunidade de Passo Fundo. A expectativa, sinceramente, é que continue todo esse amor, todo esse upgrade que foi dado a partir dessas leituras, que continue na escola, né? Porque esse projeto não pode parar aqui. Esse projeto de leitura tem que continuar, porque a gente viu que foi positivo, foi nota 10. E sabe a eco-sala montada aqui na praça? Deu tão certo que os pais pedem para permanecer. A ideia que surgiu do curso de arquitetura e urbanismo da UPF mostra que a sustentabilidade, aliada à educação, pode ser o caminho. A gente frequenta essa praça, eu moro aqui no bairro, né? Moro aqui na comunidade e se se mantiver assim vai ser uma maravilha. Além da praça, do lazer, da brincadeira física, movimentar e instrumentalizar o intelectual vai ser maravilhoso. A gente faz uma pausa e volta daqui a pouco com reportagens de Lagiado e Cachoeira do Sul. A garantia de direitos da infância depende de trabalho em rede, que deve mobilizar poder público e sociedade civil. Em Lagiado, o atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social conta com o apoio da Casa Lar da Associação de Assistência à Infância e Adolescência, a SAIDAM. Hoje, cerca de 20 crianças vivem por lá. O número parece pequeno para uma entidade assistencial, mas quando se trata de menores afastados dos pais, a atenção precisa ser 24 horas. Na SAIDAM, vivem filhos de pais dependentes de drogas, vítimas de abusos, de violência e de abandono. Acolhemos crianças que estão por determinação judicial, com medidas protetivas. E esse trabalho é feito na forma ou na modalidade de casas-lares. O funcionamento disto, cada casa é organizada para que acolha até 10 crianças ou adolescentes, a faixa etária de 0 a 18. Com o trabalho de uma coordenadora, de uma psicóloga e de uma assistente social, a SAIDAM trabalha para restabelecer o vínculo familiar entre pais e filhos. Na entidade, são duas casas-lares. Elas funcionam como uma casa. Tem quartos, sala de TV, cozinha e banheiro. Muita gente acha que vê a SAIDAM como um orfanato. Isso não existe mais. Não tem, são casas-lares. Então, eles são atendidos pela rede normal. Eles vão ao médico com a mãe, como eu levo, a mãe social leva no médico. Eles vão numa festinha na escola. Normal, é uma casa. São casas-lares. O trabalho feito pela associação permite à família tentar reconquistar a confiança dos pequenos. A relação entre as duas partes é coordenada pela SAIDAM. Esse é um trabalho que modifica realidades. Nós temos egressos da instituição, em todas as situações, gente com condições de vida muito tranquilas, muito organizadas, assim como também tem aqueles que não conseguiram se organizar. Segundo o presidente da entidade, com aumento populacional nos arredores da SAIDAM, existem planos para a criação de um terceiro centro socioeducacional. Está se pensando na montagem da terceira casa-lar, mas não com a intenção ou com a visão de que permaneçam no acolhimento, e sim de dar este passo, de proporcionar esse tipo de recondução para o seio de uma família. Iniciativa fundamental que protege e acolhe crianças nos momentos mais difíceis da vida. Outra parcela da população que merece atenção por suas muitas vulnerabilidades são os dependentes químicos. Em Cachoeira do Sul, eles contam com o apoio do Centro de Atenção Psicossocial, especializado em álcool e drogas. Quem nunca entrou, não entra, porque depois que se torna dependente químico, qualquer motivo vai ser por uma recaída. A Paola é enfermeira do Centro de Atendimento Psicossocial, álcool e drogas de Cachoeira do Sul. O trabalho diário está vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, que disponibiliza psiquiatra, psicólogo, nutricionista, enfermeira, clínico geral, monitores, terapeuta ocupacional e cozinheira. E quem coordena todos estes profissionais do CAPES AD é o Wagner. Eles caminham, vamos dizer assim, uma semana, se esforçam ali, duas semanas, um mês, seis meses, já teve casos, até de quase um ano, pacientes frequentes nossos aqui, e depois tem uma recaída e não consegui. E eles ficam lembrando, ah, mas quando eu estava bem, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu não consigo mais. Então, a recaída, ela é sempre pior e para eles, eles se sentem culpados por se deixar acontecer. Pode ser dois, três meses, dois, três anos. Eu já tenho um que recaiu depois de dez anos. Nossa, ele disse assim, ó, se ele pudesse voltar atrás, o que ele achou que já estava bom? Foi só tomar um gole. E foi indo, foi tomando, foi tomando, tomando, hoje perdeu tudo que tinha, tu entende? Então, sempre a nossa orientação é essa. Dá para escolher, então não vá nesse caminho, né? Que é difícil sair, cada caso é um caso, e eu sempre repito isso, não usa droga, não usa. A passagem por este portão é livre, basta querer. O problema é que, segundo os profissionais, na maioria dos casos, é a dependência que acaba ganhando da vontade. O serviço, ele é livre demanda, não precisa de agendamento, o CAPS, né? Ele é, como se diz, ele não precisa de encaminhamento também, ele é... Portas abertas, né? A pessoa chega, ela é acolhida, é feito um cadastro para ela, né? Geralmente ela vem já sobre efeito de álcool ou droga, ou encaminhada por algum serviço, por conselho tutelar, ou por o Ministério Público. O próprio presídio de Cachoeira também encaminha pessoas que estão lá sobre os cuidados deles, para também serem atendidos por nós aqui. O Wagner e a Paola contam que o centro possui o cadastro de 4 mil pacientes. Deste total, 80% são homens e o restante, os 20%, mulheres. Esses dias eu fui fazer uma busca e apreensão para uma internação compulsória, que é onde a pessoa não está mais com a... não tem mais aquela consciência do que ela está doente, está dependente, química, então ela é feita compulsoriamente. A internação, a força, né? Então, quando eu fui com a Brigada, o Oficial de Justiça, tudo fazer essa busca, ele me olhou e disse assim, ah, não adianta, eu não incomodo ninguém com o meu uso. Eu corto o grama e eu faço do dinheiro o meu uso. Tipo, eu fiquei olhando para ele assim, né? E ele falou com todas as letras, eu vou ficar os 15 dias e vou voltar a usar, não adianta. Então, tipo, é a escolha dele, ele está trabalhando para adquirir o seu uso, né? Então, claro, a gente tem que trabalhar isso com ele. Agora mesmo, ele saiu dos 15 dias de desintoxicação, onde ele já está um pouco mais calmo, né? Lúcido para poder conversarmos. A gente está tentando fazer com que ele venha para tratamento ambulatorial, ocupar a cabeça dele, fazer outras coisas, e ao mesmo tempo a gente poder conversar, mostrar para ele que aquilo ali não vai fazer bem para ele. Alguns se seguram, né? Ficam juntos, uns vão dando esporte para aquele que está mais fraco, mas alguns não resistem, acabam. Mas segunda retornam aqui, iniciam de novo a semana. Do zero. Do zero, às vezes. Cada dia a gente luta junto com eles aqui. Então, não tem como fazer uma porcentagem, né? A gente luta junto nesse fato de querer sair da droga, porque eles choram. Eu digo assim, ó, choram. Eu não queria usar. Mas é mais forte do que eu. Às vezes as pessoas falam assim para ti. Eu digo, eu como enfermeira, se existisse uma injeção, eu aplicaria para ti não usar mais. E no próximo bloco, vamos conhecer passo fundo pelo olhar dos estrangeiros que vivem por lá. Já voltamos. Há cerca de 10 anos, o Brasil e a Argentina são o destino de muitos africanos, entre eles, os senegaleses. Uma migração motivada especialmente pela busca de trabalho. Mas para cá também vêm libaneses, sudaneses, húngaros e espanhóis. A reportagem da UPF TV ouviu estrangeiros que vivem em passo fundo. Um registro de como eles veem a nossa terra. Eu sou Serim Abdulahat Mbai, sou senegalês. Estou aqui no Brasil desde 2014, então está fazendo dois anos e pouco que estou aqui. Então, meu nome é Larjo Sebestan. Eu estou morando aqui em passo fundo desde 1999. Tenho 58 anos. Sou formado em uma academia militar área de telecomunicações. Aqui em passo fundo, tenho uma microempresa de telecomunicações e sistemas solares. Meu nome é Radwan Mohamed Jirani. Sou natural da Trípoli, da Líbia. Sou estrangeiro. Moro aqui há 20 anos na cidade de passo fundo. Sou casado. Tenho 57 anos da idade. A minha família é de passo fundo. Me constituí aqui em passo fundo. Tenho um filho de 15 anos. E quando eu saí do Senegal, era para ir em outro lugar. Mas quando era para ir na Austrália. Daí me falaram que seria mais fácil vir aqui no Brasil para poder ir. Sabe, lá no Senegal, a gente está acostumado a sair. A mais velha de família vai sair para poder ajudar, dar um exemplo para os outros. É isso que foi a escolha para sair do país. Deixei a família. Deixei pai, mãe, filho, esposa. Então, eu venho da Estigoslávia. Morei na parte da... Hoje é país Croácia. Tinha nascido na Sérvia, mas é muito importante que eu não sou nem sérvio, nem croata. Eu sou húngaro. Isso para nós é uma coisa muito importante. Eu morei na Croácia, lá nasceram minhas filhas. Mas como eu não concorrei com política, aquela política dos croatas, ou religião, etc, etc. Eu fui, infelizmente, marcado para ser executado, o que eu não gostei. Então, enfim, saí. Mas antes eu sabia que vai acontecer guerra. Eu mudei minhas familiares de Croácia para a Sérvia já há três anos antes de guerra. Então, morei praticamente sozinho. Infelizmente, isso deixa muitas marcas negativas, tanto para mim como para a família. Eu saí da Líbia a convite da comunidade muçulmana de São Paulo. Como essa entidade onde trabalhava em São Paulo, ela certificava o trabalho do abate islâmico halal com várias empresas. Eles pediram para mim fiscalizar o abate halal aqui no sul, de uma empresa aqui na cidade de Passo Fundo. Aqui nas atividades da nossa comunidade muçulmana, além de liderar as orações, atividades religiosas, a gente recebe os refugiados, os imigrantes que chegam aqui na cidade. A gente orienta eles como obter documentos financeiros tipo CPF e carteira de trabalho. A gente liga e entra em contato com algumas empresas para arrumar serviço para eles, empregos. Sabe, eu me casei aqui e eu tenho um filho ou mais, eu me casei uma mulher e ela é professora também. Brasileira? Ela é uma pessoa muito maravilhosa e ela também acreditou em mim. Ela é que me motivou para fazer carteira, para poder andar de carro. Ela está grávida e ela está esperando meu filho ou minha filha. Nós não sabemos ainda o que é que é. Foi recebido em princípio muito bem, realmente não posso reclamar. A gente não fala sobre alguns negativos que aconteceu, infelizmente, e até está acontecendo hoje. Mas talvez porque eu estou já de alguma maneira envolvido com acontecimentos diários, problemas. Então, como eu estou morando aqui, vivendo aqui, até virei brasileiro. De alguma maneira eu tenho que participar da vida, não somente trabalhar, etc. Então eu tenho que ser ativo de todos os problemas, tentar resolver os problemas. Por exemplo, lá é bem comum, a gente se expressa bem direto. Então, o que eu estou pensando, eu tenho que falar, eu vou falar. Aqui a coisa é um pouquinho diferente, não pode falar geralmente tudo, tem que embrulhar, não sei lá. O que para mim não é muito normal. Talvez aqui a pessoa só está acostumada, porque eu falei diferenças culturais. Lá tem que morar com pai e mãe, tem que morar, esposa, todo mundo fica na mesma casa. Então eu aprendi aqui, não é necessariamente, cada um tem que fazer a sua vida. Aqui eu aprendi que as mulheres estão trabalhadoras, tem que se batalhar todo dia. Eu saio e venho do centro, onde eu moro, na rua Uruguai. E venho aí até a mesquita, abrir a mesquita, atender as respondências que as pessoas mandam para nós. Atender as pessoas que vêm procurar a mesquita, buscar conhecimento, os pedidos das escolhas. Eu venho aqui na praça, gosto de visitar meus amigos, porque eu gosto sempre de estar junto com as pessoas. Eu não gosto de ficar sozinho. Então eu venho aqui nesse centro. Infelizmente minha bicicleta foi roubada há algum tempinho. Então eu sou carro a pé, deslocando-se a pé. Eu estou praticando esporte, não estou poluindo a natureza, não preciso utilizar carro. Eu sou bem conhecido, bem respeitado aqui na cidade. E não gosto de me mudar para qualquer outra cidade dentro de Passa Fundo. Eu estou pensando, ok, de qual maneira eu posso me adequar para, ou melhor, atender necessidades de cidade, toda essa população, todos os seres vivos que estão vivendo aqui. A gente está aqui para buscar umas coisas, mas também para ajudar a cidade para melhorar. No meu coração eu nunca vou abandonar um Passa Fundo. Então Passa Fundo é minha terra, então eu sou, nem que eu te fale, eu sou Passa Fundense. Eu me sinto bem. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho